Oi, fala, fala meus manos, bem-vindos a mais um vídeo no canal, estou aqui num ambiente diferenciado, estou aqui na casa dos meus avós, nunca mostro muito a minha vida pessoal e pra vocês, mas essa aqui é a minha avó, a minha rainha, aí ó, segunda mãe, aí é o meu avô, meu rei, aí ó, ó, segundo pai, e é isso daí rapaziada, é, pra quem não sabe, foi um dos motivos desse cara, desse meu avô aqui, desse cara aqui, foi um fato de eu ter iniciado no futebol, nos esportes, né, gostava muito de futebol, ele também gostava de futebol colorado até hoje, fanático, deu uma diminuída, né, não tem mais chaqueca por conta do Inter, né, não, 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 mas era colorado fanático, cheguei até a jogar aqui pelo time da cidade e tudo mais, mas infelizmente não dei continuidade na carreira, né, mas jogava bem, né, vô, jogava bem, jogava bem, meia ali, ambidestro, os dois são educadores, né, e é isso daí, me auxilia, ainda me auxilia na minha educação, né, sempre ganho muito conhecimento com vocês, né, sempre aprendo muito com vocês, e é isso rapaziada, hoje vai ter um pouquinho aí da minha, é, um pouco do meu lifestyle, juntamente com um treinão de quadríceps, então fiquem até o final do vídeo, que vai ser sinistro. Música 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 Para quem não sabe, para quem a Joinville estudou ali no Bonge, que é colega meu, tem muita gente que está treinando agora, estudou ali no Bonge, todo o Ensino Fundamental comigo, vai lembrar da Dona Gladys e do Pastor Tito, dois educadores, diretor, diretor, aí do Bom Jesus, minha avó também, diretor do Bom Jesus, Ensino Fundamental, Ensino Fundamental. É isso, né? O avô, tu é formado em que mesmo? Em teologia, teologia, pedagogia, direito, mestrado em educação, doutorado em educação. É, trabalho no ensino, é, Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, exato, exatamente. Fizeram parte de toda a minha educação, ainda fazem, né? Sempre aprendendo com vocês, sempre aprendendo com os mais velhos, né? Tem um negócio contigo, né? É, exatamente, exato. Eu te amo. Eu também te amo, meu avô. Não tenho muito a... não exponho muito a minha vida pessoal aí para vocês, mas vou começar aos poucos, né? Começar aos poucos aí para vocês. Combucha muito boa para a flora intestinal, consumo todo dia, mais ou menos ali, numa garrafa. É isso. Mandando aqui, pãozinho com mel, pão caseiro, feita pela avó. Beleza. Conselho. Começar. Comselho. Conselho. Arrum. Arrum. O que é isso? Vamos, vamos. Iniciando o treinão agora. Front Squat. Primeira Cervada. É isso. Mais um treininho fofo. Um treininho fofo. Um treininho fofo. Um treininho fofo. Desconcentrei, merda. Tá tudo certo, acabei desconcentrando ali pra te falar que tava filmando, mas também não tem culpa né, por causa da minha pra todo mundo, eu coloco você na minha parada ali pra eu filmar, tá ligado? Da ladra, certo. Tá ligado, tá ligado. Tá ligado, tá ligado, tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Vamos lá. 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 Pronto, certo reconhecimento. Aí, agora começa a brincadeira aqui. Vamos lá. 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 Rapaziada. 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 Treinão finalizado. Rapaziada.